Capitão aqui! Seja bem-vindo pessoal a mais um vídeo de Grounded do canal e galera hoje a gente vai falar aqui sobre a atualização 0.13 O que eu achei desse update no final das contas, já que ele é um update que trouxe muitas mecânicas polêmicas, digamos assim, sobre a defesa de base Temos vários pontos de vista sobre esse assunto, sobre a defesa de base estar balanceada ou não, sobre a atualização ter sido boa ou não para o game E tem muitas coisas aqui que vão envolver o futuro, né, sobre a 0.13 em diante com relação a esses conteúdos que foram adicionados aqui, beleza? Então vai ser um vídeo bem interessante pra gente debater sobre tudo isso, já deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito Me segue lá nas redes sociais e na Trovo, o link aí na descrição e sem mais delongas, bora pro vídeo! E bom pessoal, primeiramente eu vou comentar aqui sobre as mudanças que eu acho que todo mundo gostou, eu acho que é algo meio que unânime assim, né Foi muito bom o que a Obsidian fez, que foi sobre o progresso de missões e história do jogo Essa alteração que eles fizeram na 0.13, de meio que obrigar a gente a recomeçar a história do jogo e acrescentar novos diálogos E deixar a história preparada pra 1.0, com várias coisas importantes ali que o Burgo revela, sobre o Wendell, sobre o coquetel engrandecedor E as mudanças que eles fizeram nos laboratórios e tudo mais, tudo que envolve esse conteúdo principal do jogo Eu acho que foi muito benéfico, principalmente sobre as estações de pesquisa, né Elas estão muito mais úteis agora, você consegue fazer quase que tudo numa estação de pesquisa Selecionar missões, fazer melhoria de molares, comprar as coisas com a ciência pura Voltar o respawn caso você morra, a estação de pesquisa também está funcionando pra isso Então eu acho que esse conteúdo principal da 0.13, que envolve história e tudo mais Foi excelente, é algo que deixou o jogo ainda melhor e preparado pra 1.0 E sobre recomeçar a história, recomeçar o progresso de missão Eu acho que é algo que eles testaram pra poder fazer o mesmo na 1.0 Muito provavelmente na 1.0 nós não precisaremos construir tudo de novo, fazer um save do 0 Eu acho que eles devem tentar manter tudo que a gente tem e poder resetar somente o progresso de história, né De missões E muito possivelmente daqui a alguns dias a gente deve ter a confirmação disso Chegando cada vez mais perto da 1.0 em setembro A gente vai ser informado pela Obsidian se a gente vai manter o save ou não E vamos torcer pra que sim, né Então essa mudança aqui na 0.13 eu acho que é algo unânime, né Foi muito legal Comenta aí se você curtiu todas elas E outra coisa que eu acho que foi muito legal na 0.13 também Foi aquele pedaço de jardim que eles colocaram lá em cima Aquele pedaço de cenário do jogo Que surpreendeu demais É uma região nova que eles colocaram Que ninguém tava esperando Porque eles disseram que essa atualização seria menor e tudo mais E acabou que eles trouxeram uma grande parte do jardim, né Já deixando aquele gostinho pra gente do que pode ter na 1.0 ou não E eu acho que foi muito legal, bem interessante, bem surpreendente A gente explorar essa área nova Por mais que ela não tenha nenhum conteúdo em si ainda, né Mas eu acho que foi uma decisão muito legal deles Fazer isso e deixar a gente testar um pouquinho só do jardim superior Talvez eles possam até mesmo fazer isso na 0.14 Então eu acho que foi muito benéfico E agora vamos falar aqui sobre a defesa de base E as melhorias de armadura Começando pelas melhorias de armadura Eu acho que foi bem decepcionante em alguns aspectos Porque algumas escolhas de buffs, né De efeitos especiais Que você ganha ao melhorar a sua armadura Eu não gostei Eu acho que algumas ficaram abaixo do esperado Mas teve algumas muito legais E eu não acho que a melhoria total que a armadura dá pra você Seja tão satisfatório quanto eu esperava Eu achava que a melhoria de armadura Seria mais interessante Deixaria você ainda mais resistente Do que o que você é atualmente com elas Mas isso aqui é algo bem complexo E nos últimos testes que eu fiz Eu acho que a Obsidian soube balancear muito bem Eu andei testando as armaduras novamente Após algumas correções que eles fizeram E a resistência que você tem com as armaduras melhoradas É algo que eles já tem melhorado E eles devem melhorar ainda mais na 0.14 Então até que com relação a isso aqui tudo bem Mas é um sistema que talvez ele pudesse mudar visualmente a sua armadura Deixar ela uma armadura mais completa Que fosse completando ali outras partes do corpo do personagem E não somente a caneleira, o braço e o peitoral E o capacete Talvez se eles colocarem um sistema que mude cosmeticamente a sua armadura Eu acho que seria muito melhor E muito mais interessante Então eu acho que tem sim alguns pontos a desejar No sistema de melhoria de armadura Sobre a quantidade de recursos para você poder fazer a melhoria Eu não concordo que esteja ruim Muitas pessoas estão achando ruim essa questão Mas eu não achei Eu achei bem legal você ter que coletar muitos recursos Cada parte de armadura gasta 300 de seiva 300 de corda de fibra E um monte de restos de couro Então acaba que você tem que craftar Tem que fazer muita busca de recurso por aí Mas isso na minha opinião é benéfico Força você a explorar mais A jogar mais tempo E eu achei bem interessante o tempo que está levando Para você poder melhorar uma armadura Não tenho nada a reclamar nesse aspecto aqui Mas sim Tem que ter algumas mudanças aí Vamos ver se na 0.14 eles evoluem ou não o sistema Outra coisa é sobre a cola de reparo A cola de reparo é uma feature Uma mecânica que eles colocaram no jogo Que eu achei muito legal Que você pode levar ela na sua mochila Para as suas aventuras E aí se você danificar a sua armadura durante a aventura Você consegue recuperar ela ali Na hora do combate Na hora que você estiver em ação Então isso aí eu achei muito legal Só que a estação de cola de reparo E o desenho das colas de reparo É algo que claramente eles devem mudar Para 1.0 E até agora eles não atualizaram isso Ficou algo bem bizarro ali dentro do jogo Vamos torcer para que eles mexam nisso aqui Porque é uma das coisas que ficou bem estranha aí Na 0.13 E agora vamos falar aqui sobre o assunto mais polêmico Que é a defesa de base Vamos começar aqui com os Mix R Os Mix R eu achei muito estranho A gente não poder repetir eles E ganhar algumas recompensas de Raw Science Mas eu entendi que primeiramente eles estão testando E no momento atual do jogo Não faz sentido você ficar repetindo o Mix R Porque você ficaria com muito Raw Science acumulado E isso praticamente sem motivo Então eles decidiram fazer essa fase inicial de testes do Mix R Que você completa ele uma vez e pronto acabou Mas tem muitas coisas que eles tem que evoluir No sistema do Mix R como um todo Que eu espero ver na 0.14 E é claro na finalização do jogo A primeira delas é sobre a dificuldade em si Eu entendi que eles trouxeram o sistema de Mix R Como se fosse tiers Então por exemplo O Mix R do Franken Line O Mix R da Sebe São os mais fáceis de você fazer Porque são insetos que não são tão difíceis A formiga vermelha operária Os ácaros No caso do Mix R do Franken Line E as aranhas tecedeiras E as larvas No caso do Mix R da Sebe Já o do jardim superior Que envolve mosquitos e formigas negras O da caixa de areia Que envolve as formigas leão E o do gás Que envolve os insetos infectá-los A pessoa só vai fazer Depois que ela tiver um pouco mais evoluída Depois que ela tiver mais recursos do jogo Então eu entendi que eles quiseram trazer Essa progressão por tiers Para a pessoa fazer o Mix R Só no momento ideal Isso aí é ok É interessante Só que eu não concordo Com a quantidade de insetos que vem Eu acho que vem muito pouco Eles poderiam colocar muito mais insetos atacando E forçar o jogador a fazer pelo menos Duas camadas de defesa Porque atualmente você consegue completar o Mix R Se você fizer simplesmente uma parede Circular em volta dele Ou quadrada E fazer uma camada só Já é mais que suficiente Dependendo do seu equipamento Para você poder vencer As hordas do Mix R Então sim É um sistema que tem que ter várias mudanças E várias melhorias E a própria Obsidian já disse Que está trabalhando nisso Que está coletando feedback da galera Então a gente deve ver essas correções Da 0.14 em diante E eu espero muito ver isso logo Porque o Mix R Ele ficou um pouco decepcionante assim No final das contas Apesar de que sim Ele tem momentos muito legais E falta pouco Falta pouco aí Para eles deixarem ele interessante Então tem várias sugestões Para o Mix R Comenta abaixo o que você acha desse assunto E com certeza a Obsidian Vai trazer muitas melhorias nesse sentido Outra coisa aqui é sobre o Odorizador O Odorizador é aquele que você faz as hordas Para atacarem a sua base E eles melhoraram bastante o Odorizador Só que ele ainda continua bem bugado Em várias coisas Tem inúmeras Tem várias coisas que estão acontecendo Com o Odorizador Eu já trouxe até um vídeo sobre ele Então não fica fácil De eu descrever elas aqui facilmente Porque ele comporta diferentemente Em cada tipo de base Então tem bases gigantescas Tem bases pequenas E infelizmente o Odorizador Parece que não foi feito 100% para comportar tudo isso Então eles vão ter que evoluir muito o sistema E melhorar bastante Para que ele funcione bem Em cada tipo de base E normalmente os insetos Nem tentam atacar ele Tentam atacar as estruturas que tem em volta Nem sempre ele funciona corretamente Então é algo que eles tem que evoluir Bastante E a Obsidian já disse que sim Vai trazer melhorias para o Odorizador Para o Mix R E para o ataque de facção Inclusive eu acho que as partes Que a gente pode colocar No Odorizador É algo que eles tem que melhorar também Para a gente poder Summonar mais tipos de insetos E sim Eu acho que isso é algo Que é meio que inevitável Com certeza a gente vai ter Essas possibilidades aí Na 1.0 Então vamos ver se eles vão testar Na 0.14 Porque é um sistema Que eu gostei muito Mas a recompensa que ele te dá E os bugs que acontecem Acabou deixando a experiência Muito frustrante E é sobre isso que a gente vai falar agora Dos ataques de facção Eu tive vários comentários aqui no Youtube Vi vários comentários nas lives do Obsidian E também lá no Discord nosso Daqui do canal Que está sempre aí na descrição E também no Discord da própria Obsidian De muitas pessoas que acharam fácil Muitas pessoas que acharam difícil E a grande verdade é que esse sistema Pessoal está uma bagunça Danada E a Obsidian vai ter muito trabalho Para deixar esse sistema legal E a própria Obsidian já confirmou Que esse sistema vai estar implementado Dentro do jogo para sempre Eles nunca vão desistir dessa ideia Então tem muita gente que queria Que eles até mesmo tirassem O sistema do jogo normal E realmente isso é algo bizarro É claro que a defesa de base É algo que eles pensaram Desde o começo do jogo Eles já tinham avisado sobre isso Há muito tempo atrás Então sim, é algo que vai fazer parte Do jogo normal Mas a Obsidian está pensando Em trazer uma possibilidade De você trocar o seu jogo normal Para o personalizado Caso você realmente não tenha gostado De jeito nenhum Dos ataques de facção Mas assim, é um sistema Que está com vários bugs Vários problemas Em diversos sentidos E o que acontece De forma resumida é assim Muitas vezes você ativa as facções Aparece a mensagem Escrito ali Por exemplo Formigas vermelhas Querem que você vá embora Insetos infectados Querem que você vá embora Sabe, você alerta os insetos Mas os ataques nunca acontecem Principalmente em saves mais evoluídos E onde a base geralmente É em locais um pouquinho elevados Já em saves mais iniciais Digamos assim Onde a base geralmente É mais no chão e tudo mais Tem acontecido mais ataques Inclusive tem acontecido ataques De insetos Que a pessoa às vezes Nem provocou muito Provocou só um pouquinho Só por estar passando ali Na região que o inseto vive E aí o inseto foi lá E fez um estrago Na base da pessoa É o que acontece Geralmente com as abelhas Mas Todos os testes que eu fiz Eu notei que não é difícil De você defender Mesmo se você tiver Num save inicial Porque vai demorar Um bom tempo Para os ataques começarem E aí você já vai ter Pelo menos uma clava de formiga Ou talvez uma adaga Ou talvez um machado melhorado Enfim Você já vai ter Pelo menos um equipamento inicial Ali E nos testes que eu fiz Não é algo impossível Só que é claro É algo que tem que ser balanceado E tem que ser implementado Da forma correta Não adianta você colocar 20, 30, 40 aranhas Tecedeiras Para atacar um save inicial E colocar a mesma quantidade Num save avançado Então sim É um sistema Que não está 100% balanceado Precisa de muitas melhorias Para deixar mais forte E também deixar Mais tranquilo Em algumas situações E é isso que a própria Obsidian Disse que está trabalhando Eles disseram que estão trabalhando Numa forma de identificar melhor O que cada base é no jogo Para que os ataques ocorram Da forma esperada Por exemplo Você que está começando no jogo Nunca mais vai receber Um ataque absurdo Que só deveria acontecer Em saves mais avançados Então sim Parece que a Obsidian Vai fazer o que a gente Espera Sobre as defesas de base E eu fico muito feliz Com isso Porque é um sistema Muito legal Muito divertido De se jogar E que acabou Frustrando as pessoas Porque Por se tratar de um teste Por se tratar de um Game preview Teve muitas coisas Que eles não souberam Balancear no momento inicial E que eles precisaram Testar E aí acabou acontecendo isso Mas sem sombra de dúvidas A 0.13 foi uma das melhores Atualizações Que a gente já teve No Grounded Eu pelo menos acho isso Acho que As mudanças de Feature De mecânicas Que eles trouxeram E essa fase inicial Da defesa de base É algo muito promissor E que vai deixar o jogo Mais e mais Completo Para 1.0 Então Comenta abaixo aí pessoal O que vocês acham De todo esse assunto A 0.13 Para mim Ela está meio que Em segundo lugar Eu acho que a Hot Raze Foi a melhor atualização Na minha opinião E logo abaixo Eu colocaria a 0.13 Logo abaixo Porque essas mecânicas De defesa de base E tudo mais É algo que deixa o jogo Muito mais completo Muito mais divertido De se jogar Só que sim Eles colocaram a atualização De uma forma Meio frustrante Em vários aspectos E agora é só Aguardar a Obsidian Corrigir Para a gente ter esse conteúdo Muito bem implementado Dentro do jogo Beleza? Mas sim A 0.13 Como um todo É algo que deixou O jogo ainda mais Completo Beleza pessoal? Deixa aquele like No vídeo Se você tiver curtido Comenta abaixo O que você achou Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Me segue lá nas redes sociais E na Trovo O link é aí na descrição Eu vou ficando por aqui Valeu, falou pessoal E até o próximo vídeo Tchau Legenda Adriana Zanotto